Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Angélica Silveira e estou aqui hoje na página da Valentina Artes. Sejam muito bem-vindas à nossa aula. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença de quem está chegando. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma opção de presente para o Dia das Mães. Olha que lindo, gente. Eu fico apaixonada, então eu sou meio suspeita, mas olha só que coisa fofa que a gente vai fazer junto se vocês ficarem aqui comigo nessa aula, ok? Quem está aí, quem está chegando, seja muito bem-vindo. Vamos compartilhando, vamos curtindo. Eu não sei compartilhar daqui depois que já começa uma live, vocês já sabem, mas se vocês puderem me ajudar, vai ser de muita ajuda, vai ser de muito bem-vindo, né? Tem alguém aí já falando comigo? Não, né? Então vamos lá. A gente aqui vai fazer a peça da Abelhinha, né? Pensei em muitas coisas, né? Pensei em fazer vaquinha, corujinha, o que mais que eu pensei em fazer? Pensei em fazer... Fugiu agora aquela canguru, né? Mas eu não conheço um bichinho que tenha tantos filhos quanto a Abelha, né? Uma rainha só tem um monte, né? Um enxame de filhos. Então é isso. Vamos chegando, né? Espero que esteja tudo bem, que vocês estão ouvindo bem, estão falando, tá me vendo legal. Conta aí pra mim, me ajudem. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar. É que eu não entendo muito disso aqui, sabe? Eu quase não mexo, mas quem puder ajudar aí vai ser muito bom, né? Então, enquanto isso, eu já vou virando a minha câmera pra gente começar, né? Aqui, basicamente, eu tentei fazer uma imitação de EVA com madeira, né? Pensei em... Ai, esqueci a palavra. Mas eu pensei em algumas ripas, né? Isso é a palavra certa, pra fazer o tipo de uma cerquinha, né? Eu achei que ia ficar interessante. Então, e aí a gente usa os olhos da Valentina, olha só. E fica essa graça maravilhosa, né? Então, eu vou virar aqui a câmera e a gente começa, tá bom? Então, vamos lá. Pedestal pertinho, pra vocês me verem de cima. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando, que eu vou estar respondendo, vou estar vendo tranquilamente, tá? Deixa eu virar aqui já. Quem tá chegando, obrigada. Obrigada pelo apoio aí, pelo carinho, tá bom? Então, vamos lá. Câmera de cima, preciso que vocês me ajudem aí, falar se tá bom ainda a imagem, se não tá, se a gente precisa arrumar, né? Então, deixar meio longe aqui, pra eu não bater, porque eu dou uma de angeliquite, né? E aí, acabo atropelando o pedestal, que eu sou dessas. Atropelar o pedestal é comigo mesmo. Eu ainda não tô vendo mensagem nenhuma. Então, eu não sei se vocês estão falando comigo. Ah, achei! Apareceu! Maria, boa noite! Valentina! Então, vamos lá. Eu avisei algumas pessoas na minha página, vamos ver se vão chegar, né? Porque esse horário, né? O pessoal tá arrumando janta. Mas vamos lá. Quem puder aí seguir nossos passos, né? Vamos indo. Então, aqui, ó. Basicamente, eu usei quase tudo o EVA de 5 milímetros, tá? Eu usei por branco. Eu usei pras tabuinhas, pras ripas, né? Eu usei pra fita, eu usei pra essa parte aqui, que era mais pra ser um tipo de uma colmeia ou uma plaquinha, né? Então, tá aqui. E aqui, eu usei EVA plush, que em algumas cidades a gente chama de EVA atualhado, né? Então, tá aqui. As minhas borboletinhas, as minhas abelhinhas, elas são feitas de faca de corte, tá? Mas eu vou deixar o molde pra vocês, com certeza, tá? E aqui, eu escrevi à mão mesmo, não carimbei nada, tá? Mas na página de moldes, eu vou colocar escrito, né? Digitalmente, pra vocês passarem com o lápis 6B e conseguir fazer, né? Uma letra bonita aí, né? Quem tem experiência em escrever, vai tirar de letra, tá bom? Então, vamos começar, tá? Eu já separei, já deixei tudo cortado pra facilitar. Ah, outra coisa legal. Aqui, gente, eu tô usando ganchinhos, né? Esses ganchinhos que a gente usa pra passar fio, sabe? Aqueles que a gente compra da Tec Bond pra passar o fio no chão, que são adesivados. Aí, eu tô usando aqui. Oi, Betta! Seja bem-vinda! Obrigada pela presença. Aproveita, ajuda aí, compartilha. Tem muita pouca gente. Vamos chegando. Então, só pra mostrar pra vocês rapidinho, pra quem fica em dúvida aí, né? Esses ganchinhos é de passar fio, tá? Claro que vocês podem usar o ganchinho que vocês quiserem, mas esse aqui é tão perfeito. Eu... Pode usar com adesivo e pode usar com a cola normal, né? Eu usei aqui com a cola normal pra ficar bem transparente. Mas é show de bola, gente. Dá certinho. Então, fica a dica. É muito bom. Célia! Boa noite! Andresa! Sejam bem-vindas! Né? Então, fica aqui de ladinho, ó, tá? A plaquinha, né? Pra vocês verem. Já deixei tudo adiantado. Os plushes, ó. É aquele EVA peludinho, vocês encontram facinho, lá no magazine do EVA, vocês vão encontrar. Mas não tem erro, não. Pode ser com EVA comum, se vocês não tiverem, tá? Mas aqui os moldes serão todos eles feitos assim. Ó, o amarelinho também, ó. Fica tão lindo, né, gente? Então, aqui eu vou separar. Eu vou começar primeiro com a cerquinha, né? Que é a nossa base de tudo. Tá bom? Ó lá. Nani Barros, boa noite! Delma, boa noite! Sejam bem-vindas! Vamos compartilhando! Tem sorteio se chegar a pelo menos 50 pessoas na live, tá? E também tem que ter 300 compartilhamentos. Eu sei que hoje, à noite, assim, né? É meio difícil, mas vamos lutar! Né? E os sorteios são olhinhos adesivados. São quatro olhinhos da coleção aí da Valentina. E vocês podem escolher vocês mesmos quatro. Vai ser bem legal. Ela vai mostrar pra vocês lá, né? Pra quem for sorteado, né? Mas tem muita coisa. Tem olho, tem boca, tem nariz, sobrancelha. Tem muita coisa, muito show resinada. Vale muito a pena, né? Então, quem sabe se vocês ganham. Então, compartilha aí. Ajuda eu. Se chegar a 50 pessoas e chegar a 300 compartilhamentos, a gente tem sorteio. Gente, eu vou usar a plaquinha de EVA na cor branca, tá? Nos 5 milímetros, branco. Aqui eu não usei branco, não. Dá pra ver, né? Usei o pele. Só que como eu pintei, então é indiferente a cor, tá? Oi, Simone! Seja bem-vinda! Então, aqui as partes base, né? Seriam isso, né? As ripas. Deixa eu passar a medida pra vocês, que vocês podem ir adiantando, né? Eu cortei as ripas. Vou pegar aqui a régua rapidão. Vamos lá, ó. Dessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Até aqui embaixo, tá dando 41 centímetros. Olha só. 41. Tá? Agora, a largura tá dando 5 centímetros. Tá? Vai ficar muito lindo se vocês fizerem dessa forma, mas pode ser no branco também. Tem muita sequinha branca que fica show de bola, né? Então, aqui, a primeira parte é cortar o EVA. Então, esse daqui não vai ter como tá nos moldes, tá bom? Então, vocês têm que pensar que é 5 centímetros por 41, tá bom? Pra ficar desse jeitinho aqui, igual. Ok? Então, eu vou tirar isso aqui daqui pra facilitar a minha vida. E aí, eu tenho que pensar nas partes que vai fixar, né? O que vai fixar, que jeito que vai. Então, eu vou usar uma tira. Essa tira de 5 milímetros também, tá? Ela tem 4 centímetros por 25. Se você não tiver, lindo projeto, obrigada, Simone. Então, se você, se você não tiver 5 milímetros, quiser duplar, pode, tá? Mas vocês podem usar papelão, encapar, o que mais que pode fazer? Usar o EVA fino também, né? Desde que seja pelo menos 2 milímetros. 5 milímetros, pode fazer, pode fazer com ripa, né? De repente, vocês têm aí algum material que é legal, né? Então, é só daí pregar, né? Mas dá pra fazer, né? Daí, a gente vai pôr... Deixa eu contar de novo, que daí eu esqueço, tá? Esse EVA é de 5 milímetros, tá, Simone? E é 4 centímetros por 25, daí, essa pecinha, tá bom? Aí, eu vou ter outra pecinha que vai ficar na parte de cima. Essa aqui eu não cortei ainda, mas é o mesmo tamanho, 25 centímetros. Só que ele vai ter um e meio, né? Aqui, confirmando, né? Porque, às vezes, eu acabo me confundindo. Tá aqui, ó, 2 centímetros, tá bom? Então, aqui, é isso. E a gente vai ajeitar assim. Deixa eu ver se eu consigo levantar essa câmera só um pouco. Pra vocês conseguirem ver mais acima, tá? Não reparem a minha mesa. Pra variar, tá sempre cheia, né? Então, aí, ó. Pra ver ela de cima completa, ela vai ficar assim. Tá? Eu vou pintar antes de montar, tá bom? E depois que eu montar, ainda vou passar um pouco de tinta. Ok? Mas é assim, tá? Então, e esse aqui também eu vou pintar. Ele vai ficar montado assim, tá? E é legal esse modelo, por quê? Porque a gente... Aqui eu vou pôr uma abelhinha. Mas eu poderia pôr uma vaquinha, um galo, eu poderia pôr um coelho, eu poderia pôr... Fazer aqui uma caixinha de correspondência. Então, é muita ideia pra fazer com essa base. Só essa base aqui, ó. Tá vendo? Então, é interessante mostrar pra vocês por conta disso. É uma base muito rica, né? Com muita ideia. Tá bom? Nikita, obrigada por ajudar. A Giane, obrigada pelo carinho. Ajuda aí compartilhando que se tiver pelo menos 50 pessoas na live e 300 compartilhamentos vai ter sorteio, hein, gente? Com os olhinhos da Valentina Artes, tá? Então, é isso, tá? Fiz isso, né? Já separei, já sei o que eu quero, a minha base. Então, eu vou pintar. Que cor escolher quando a pele aqui, né? Quando o EVA é pele. No caso aqui, eu acho que eu vou gostar mais se eu fizer com o rústico, tá? A tinta rústica é um marrom bem escuro mesmo, né? Vocês vão olhar bem escuro. É mais escuro do que o marrom escuro, né? E posso misturar também com o marrom claro. E tem uma cor muito legal que a gente consegue misturar junto, que é o siena. O siena natural, que ele é mais amareladinho um pouquinho. Então, esses tons de marrom ajudam a fazer o enfeitado aqui da madeira, né? Já que a gente quer que pareça a madeira, tá bom? Carla, seja bem-vinda. Magali, obrigada pela presença. Estamos chegando. Então, eu vou pintar. Então, eu vou precisar do pincel chanfrado ou pincel chato. Qualquer um dos dois vai ser perfeito para pintura, assim, em peças grandes, tá? O pincel chato é esse aqui, tá? É quando ele é quadradinho aqui, né? E o pincel chanfrado é quando ele tem esse detalhinho cortadinho, né? Ó. Então, ele é muito importante. Eu gosto mais desse, que é o 12227 da Condor, tá? Mas, nesse momento, eu vou usar esse que ele tá um pouquinho mais seco e mais rústico. Vai ter o efeito que eu preciso da madeira, tá bom? Então, vamos lá. Pegar um pouquinho de água, né? A gente precisa de água. Deixa eu deixar aqui de ladinho. Aí. E pegar um retalho de EVA, Pra eu poder ir misturando aqui, né? A minha tinta na água, sem fazer muita bobagem. Adriana, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Eu vou molhar o pincel na água e na tinta. Tirar um pouco do excesso. E vou vir passando em toda a borda. Vou começar aqui, ó. Posso pôr um papel por baixo também, tá? Vocês aí, se a mesa da cozinha, por exemplo, né? Deus ou livre. Põe aí. Aqui eu limpo a minha pedra toda vez, então, eu não tenho problema. Mas, ó. A gente vai passando lentamente e cobrindo toda a parte aí das ripas, né? Toda a ripa. A primeira pintura, sim, é de fora, né? Em volta. E depois, a gente faz alguns riscos entre a peça. Não precisa ser muito certinho, não. Tá? Então, aqui, a primeira parte que eu fiz é a parte marrom escura. Que, no caso, seria o rústico. Eu vou fazer isso em todas. Primeiro com o rústico. Depois, eu venho com o marrom mais claro. E depois, eu venho com o branco. Então, aqui, é só cobrir, tá? Com o pincel certo, gente, é muito rápido essa parte. Por isso que eu nem adiantei essa parte, né? Pra deixar bem facinho, né? É bom que vai dar tempo de vocês ir chegando e compartilhando, né? Não sei se chegou a 50 ainda. Não, 48. Olha só. Obrigado pelo carinho. Obrigada pela presença. Se alguém tiver alguma dúvida aí, né? Mas, essa ideia só do molde aqui, tem muita utilidade pra tudo. Não só aqui pro dia das mães, mas dia de namorado, Natal, Páscoa. Sempre tem alguma coisa que a gente pode tá fazendo só com essa base de ideia. Tá bom? Vamos lá. Molha na tinta, molha na água. E vem aplicando. Como a madeira é rústica, a gente vem sem muita... Como é que fala? Sem muito problema. Sem muito... Sem medo de ser certinho. A gente não precisa ser tão certinho. Pode aí aproveitar essa parte e fazer, né? É a parte mais gostosa, né? Distrair o coração aí dos pensamentos, das coisas que estão acontecendo no momento. Só deixar a alegria, né? No pintar. Principalmente assim, né? Quando é simples, facinho. Quem não tem tinta e pincel, pode usar o giz pastel também. Pode usar aquelas... Como que chama? Aqueles pozinhos, né? Aquele pincel lápis aquarelado. Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Aqui, como eu falei, não tem muita... Obrigação de ser corretinha. Eu quero só manchar mesmo. Né? Então, vamos lá. Já chegamos a 50. Olha que bacana. Então, a primeira meta tá resolvida. O que que falta? Falta a segunda meta. A primeira meta é 50 pessoas, pelo menos na nossa live. E a segunda é 300 compartilhamentos pra poder tá participando do sorteio aí e ganhar um kit de óleos adesivados aí da sua escolha, tá? Não é eu que vou escolher, não é a Evelyn, né? Que é da Valentina Artes. É você que ganha. Tá? Lembrando que o frete é por conta do ganhador, tá? Vamos ver como é que vai ser essa live. Vai que chegue a mais de 100 pessoas, umas 150 pessoas. Aí a gente pega e faz aí um sorteio da peça. Vai que, né? A Miriam falou. Boa noite. Primeira vez aqui. Eu sou de... Do Paraná. Olha só. Gostaria de saber o que está fazendo. Cheguei agora. Legal. Vou te mostrar o que eu tô fazendo. Olha só. Eu estou fazendo um porta-chaves, né? Que é pra presentear aí as nossas mães. Uma ideia, né? Pra presente. E a gente vai fazer de abelhinha, porque eu não conheço um bichinho que tenha menos... Mais filhos que a abelhinha. Né? Então, olha só. Show, né? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora. Ao vivo, juntinhos. Vocês gostaram da peça? Eu sou suspeita a falar, porque eu amo demais. Né? Mas aí, vem vocês. É vocês que são o termômetro, né? Falaram, ah, gostei. Ah, não gostei. Né? Eu amo. E como eu falei, serve pra tanta coisa. Tanta coisa. Só a ideia em si já é maravilhosa, né? E se a gente for fazer, podemos usar outros bichinhos. Outros personagens. Dá pra fazer de personagem. Dá pra fazer boneca. Tenho muita ideia. Linda peça. Obrigada, Martinha. É muito fofo, né? Tá aqui, ó. Tô na última. Não, tem mais... Ah, não. É isso mesmo. Tô na última parte. Acho que exagerei aqui na água. Mas estamos acabando. Essa parte aqui, da gente imitar a madeira. Né? Então, a parte pele, né? Do EVA de 5 milímetros, tá? Feito com o marrom escuro. E agora, eu vou passar por fora o marrom escuro também. O rústico por cima do branco, tá? Depois, eu vou aplicar novamente. Só que eu vou aplicar com o amarelinho, tá? Então, vamos lá. Então, aqui... Tô aplicando o rústico no branco. Ele tá misturado com a água pra dar esse efeito, tá bom? Ah, não quero passar o amarelinho. Quero deixar assim mesmo. Beleza. Também fica bem bonito, né? Só assim fica show de bola. Então, vamos lá. Faz a aplicação, né? Deixa tudo certinho. Eu gosto de dar uma passadinha aqui nas bordas, quando é de 5 milímetros, assim. Tá? Pra não aparecer tanto todo branco, né? Mas é questão de gosto. Aí, é gosto do freguês. É gosto da artesã. Então, aí... Tô cobrindo. Tá? Lembrando que eu tô usando EVA de 5 milímetros, mas não há necessidade de ser 5 milímetros. Pode ser de 2 milímetros. Pode ser duplado, pode ser o que vocês acharem mais conveniente aí, tá? Então, a parte marrom escura, rústico, já foi. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar o marronzinho, que é o marrom claro. Pra dar um tom sobre tom aqui, nos riscos no meio. Mas é bem de leve, tá, gente? É bem levinho mesmo. Que ele vai ficar mais, um tom, a mais, é, caramelado, né? Caramelo. Aí. Mais forte. Por último, depois, a gente termina na peça, tá? Não precisa ser em todos os lugares, não. É só transformar aqui a nossa, nosso EVA em imitação de madeira. Pronto. Então, essa parte tá resolvida também. Vamos lá reservar. E agora, eu vou amarelar. Vou deixar amareladinho isso aqui. A minha misturinha aqui, ó, pode ser o amarelo clarinho, pode ser o amarelo cádmio, com branco, tá? Aí fica a gosto também. Lavando bem o pincelzinho, pra tirar todo o marrom que ele tava aqui, eu posso vir diretamente e aplicar. Também de forma que não precisa ser totalmente certinho, pode ser desleixadinho, já que vai simbolizar quase uma culméia aqui, né? Não tem problema. Por que que eu não quero o amarelo em vez de pôr o branco? Eu não quero o amarelo porque eu quero dar essa mistura mais clara, tá? Só por isso. E o efeito do pincel 12227 da Condor é perfeito, tá, gente? É, eu amo fazer esse tom de madeira. Ah, é legal, né? Plaquinhas assim ficam mais rústicas. Eu gosto, fica bem bonito. Então, aqui eu passei. Algumas partes estão parecendo um pouquinho do branco, ó. Ficou meio misturadinho. Isso é legal, né? Fiz isso, eu venho aqui naquela misturinha que tava aqui no meu papel, ó, no meu EVA, com o marrom. Caiu algum cisco, não tem problema. Aí. O que que eu vou fazer? Vou fazer um risco como se fosse... Linhas. Olha lá. Vocês conseguem notar que aqui eu tenho o marrom, eu tenho o detalhe do branco, mesclando, né? Agora, eu vou dar uma misturadinha de água aqui e vou vir com uma escovinha de dentes. Essa escovinha eu só uso aqui, tá? Vou misturar aqui, ó, na minha tinta e vou fazer pontinhos, tá bom? É pontinho. Se eu achar que tem pouca tinta, eu venho com mais. Eu acho que tem pouca. Então, eu venho com mais um pouquinho de tinta. Deixa eu despejar aqui. Opa! Exagerei, né? Mas, vamos lá. Só um pouquinho pra cá. Aí. Tá? E agora eu espalho. Agora veio de uma vez, olha só. Ficou até demais. Olha só. Vocês conseguem notar os pinguinhos? Fica bacana, né? Eu gosto. Então, essa parte já tá resolvida. Como caiu um pinguinho de água, eu preciso limpar. Só por conta desse pinguinho. Mas, se eu fizer com risquinhos, ó, não vai estragar a minha peça. Então, ó, já consertado. Legal, né? Vocês estão conseguindo me ver direito, gente? Me ouvir, tá tudo certinho? Estão gostando? Então, vamos lá. Fiz isso. Agora, eu pego o pincel novamente. E marco mais uma vez aqui, ó. Nos lugares que eu acho que não estão tão marcados. Só pra escurecer a beirada. Tá? Tá normal. Legal, obrigada. Simone falou. Eu fiz o mini presépio e tive várias encomendas. Olha que bacana. Eu fico muito feliz que a peça ajudou. Né? Aqui a gente faz isso. A gente vai pensando no trabalho de vocês, né? Em como vocês podem vender também, né? Tudo aqui eu faço muito verdadeiro. Coisas que a gente trabalha mesmo, que a gente tem aqui, tem encomenda, que as pessoas gostam e que podem estar vendendo aí e ajudando, né? Na qualidade de vida aí. Tem muita gente passando um perrengue danado nessa época, né? Então, por que não aproveitar o artesanato aí? Um ajuda o outro, né? Eu ajudo com o meu dom, vocês ajudam aí outra pessoa, compartilha, ajuda eu também e a gente vai seguindo aí uma corrente do bem, não é verdade? Márcia Funchal, boa noite, professora linda. Boa noite, querida. Então, aqui, gente, eu vou deixar reservado. Ele já tá pronto, mas ele precisa secar, ele tá úmido, tá? Então, vai pra lá. Fazer igual o Silvio Santos, vai pra lá. Ai, que horror. Então, aqui, nós vamos colar agora pra gente dar continuidade, tá? Olha só. Essa é a base. Ajeita, vê se vocês colocam certinho aí o espaçamento. Eu tentei deixar um dedinho só, tá? Não deixei muito grande, não. Tá? Aí, vê vocês, o que vocês querem, né? Aí, eu vou vir com a cola instantânea. Deixa eu pegar minha cola. Aqui. Eu uso Tec Bond, tá, gente? Tudo Tec Bond, ó. Cola glitter, Tec Bond. Cola branca, é Tec Bond. É, como é que fala? As presilhas vai ser Tec Bond. Cola quente. Tudo que precisa aqui é Tec Bond. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô mostrando, né? Vai que eu não tô mostrando. Aí. Vou colocar aqui com mais ou menos 3 centímetros, tá? De diferença aqui uma da outra. Aprendi a fazer a técnica da madeira com você. Ai, que gostoso. Obrigada. É tão bom saber que vocês acompanham, que vocês seguem. Fico muito feliz. Quem não segue, gente, já começa a seguir, ó. Segue aí a Valentina Arte, segue a Angel Mix EVA em Lembranças, que sou eu. Porque, imagina, se vocês vão lá, participa do sorteio, dá tudo certo. Porque já chegou a 50 pessoas, já, né? Tudo bem que agora não tá, mas chegou. Aí, dá lá tudo. Dá os 300 compartilhamentos, aí você ganhou. Aí, a gente entra em contato, não curtiu nossa página, não sabe quem é, né? Então, curte aí, pelo menos. Curta, compartilha, comenta. Compartilha em modo público, tá? Pra todo mundo ver. Senão, também, a gente não consegue descobrir, tá bom? Então, faço ela na maioria das minhas peças. Ai, que gostoso. Fico feliz mesmo, demais. Então, ó. A cerquinha, bem dizer, já tá pronta. Vou acertar aqui o lugar onde eu quero fazer a colagem da parte de cima. Tá? Isso aqui. Prendeu. Ficou, né? Fixou. Vamos lá. Será que eu passei cola em tudo? Ficou algumas partinhas aqui sem cola, dona Angélica. Pronto. Por isso que eu disse que dá pra fazer uma série de coisas com isso. Só porque, olha, vocês colocam aqui, né? Assim. Coloca mais EVA 5 milímetros aqui, eu já viro um porta correspondência, né? De repente, vocês querem colocar um pregador aqui, já vira também um porta contas, né? Além de outras coisas. Pode pôr uma boneca bem bonita aqui também. Então, o básico é isso e já fica show, né? O que acontece? Eu vou querer pôr uma plaquinha aqui depois, né? Pra eu escrever o gratidão por tudo. Te amo, né? Eu quero pôr uma plaquinha assim. Então, eu tenho que saber mais ou menos o lugar. Aqui eu deixei meio caído, como se fosse tempo e tal, né? Mas, mesmo assim, eu gosto de saber o que eu quero pôr, né? O que tá fácil aí pra eu pôr. Então, o básico é isso. Eu vou passar a colinha. No meio primeiro. E aí, eu vou saber onde pôr o resto. Porque eu sou dessas, né? A gente se ajeita. Fixa. Fechou aqui. Fechou aqui. Então, a base de tudo é isso. Se vocês tiverem aí madeira pra fazer assim, fica show também, né? Silvia chegou. Que bacana. Seja bem-vinda. Vamos lá. Aqui eu não pintei de lado, ó. Esqueci. Vamos lá. Passando aqui. Aqui já deu uma clareada. Venha pra lá. Venha pra cá. E vamos se ajeitando. Pronto. Prontinho. Posso passar o marronzinho aqui por baixo também, pra dar uma sombra. Principalmente se a cola aqui já secou, tá? Não vem pondo seus pincéis maravilhosos, novinhos aqui, no lugar que tem cola. Então, cuida. Tá? Fiz isso, já tá pronto. Agora, eu só venho com a tinta branca pra dar uma luz. A questão é, cadê minha tinta branca? Achei. Achei você! Vamos lá. Aí. Pegar um outro pedaço de retalho. Pronto. Vamos com a tinta branca agora. De levinho. Só pra dar uma luzinha, tá, gente? Não é pra ficar. Não. Misturada com um pouquinho de água. Só pra dar luz. Fechou. Só isso. Então, por enquanto é isso aqui. Fechou. Vamos reservar. E agora, nós vamos cuidar da nossa abelhinha. Né? Nossa abelhinha eu vou fazer com EVA plush, que é o famoso toalhado. Olha só. Tá vendo? Pode ser toalhado, pode ser grafiato. Não tem problema. O que que eu vou fazer? Em todas as peças, né? Todas as partes que é preto, eu vou sombrear com branco. Tá? Vou dar uma luz, na verdade. Não é sombrear, né? Eu vou dar uma luz com o branco. Então, eu venho. Só que meu pincel chanfrado, ele pode sofrer um pouco com isso. Então, eu vou usar o chato pra trabalhar. Porque ele é mais rústicozinho. Então, eu vou usar o chato pra trabalhar aqui. E ó, como é que faz? Do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó? A gente vem espalhando a tinta no plush. Com cuidado, com jeitinho, ó. Mas a gente vem arrumando pra dar aquela luz que a gente precisa, né? E olha como é que fica o efeito. É legal, né? Magali, tá gostando? Obrigada. Que bom. Então, aqui, os bracinhos. Bracinhos também. Vamos passar aí a luz. Né? Também não precisa se preocupar. É só pegar um pincel bom e ir passando as bordinhas. Olha lá. Céu Lima, boa noite. Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Estamos aqui, ao vivo, na página da Valentina Artes. Aqui no Facebook. Com muito amor e carinho pra mostrar uns modelos aí, né? Presentes pra nossas mães, né? Toda semana a gente tá fazendo aulinhas aqui, ao vivo, pra vocês. Mostrando os aulinhos resinados. Mostrando nossas artes. Né? Com todo o amor do mundo. A primeira aula foi a nossa querida Sá, Sabrina. Foi muito legal. Ela fez uma peça maravilhosa. Depois veio Nikita. Depois veio a Natasha. E hoje sou eu. Mas ainda tem mais. E, gente, durante a semana tem aulas. Até domingo. Então, vocês curtem aí a página da Valentina. Compartilha. Comenta. Se inscreve aí em tudo que precisa aí pra concorrer nos sorteios. E sempre fique esperto. Que a gente tem aqui um monte de artesãos maravilhosos pra ensinar vocês com muito amor e carinho a fazer peças lindas usando os olhos resinados. Ideias práticas, úteis pra dar de presente e pra se presentear também. Porque a gente põe na nossa peça, coloca na nossa parede, enfeita nossos espaços. A meta é 300 compartilhamentos. Quanto que tá aí? Conta pra mim. A meta é 500 compartilhamentos. 500 não, 300. Ufa! 500 assusta, né? Todas as peças dessas lives da Valentina estão lindas. Estão mesmo, viu, Célia? Estão maravilhosas. Não tem uma peça que eu falha. Ah, não gostei. Gostei de todas. Estão perfeitas. E o que tá pra vir aí tá lindo também. Tá tudo opções aí super bem explicadas pra que vocês consigam fazer e arrasar. E como eu falei, não precisa ser dia das mães. Que é legal, lógico, né? Mas não precisa. Pode ser pro dia dos namorados, pode ser pra decoração, pode ser presente de Natal, presente de amigos, né? O importante aí é botar a mão aí na massa pra gente trabalhar e fazer peças lindas. Distrair a cabeça com coisas boas, né? Então, aqui é a parte do corpo da minha abelhinha, tá? O que que eu vou fazer? Eu quero usar o laranja pra ficar bem forte no amarelo. Então, eu vou dar uma chacoalhada nessa tinta. Tirar um pouco do branco do pincel. Pegar aqui um paninho. Tirar o excesso aqui. Meu paninho tá tão cheio de tinta. Então, aqui, tirando o excesso do pincel. E aí, nós vamos sombrear aqui também. Aprendendo sempre. Ah, é tão bom, né? A gente aprende, distrai a mente, vê coisas lindas. Conhece muitas amigas. Porque aqui a gente vira uma família, né? Tá todo mundo sempre junto. Então, aqui, ó. Vocês veem o efeito do laranja no amarelo? Como fica bom? E por ser rústico, assim, né? No pluste. Ele tem um charme muito especial. Olha lá. Eu sou apaixonada, então sou suspeita. Mas é muito legal. E ainda tem sorteio, olha só. Né? Que mais, né? Que mais a gente quer? A gente quer é alegria. Pronto. Aqui, eu vou sombrear agora a parte pele aqui, né? A pele pêssego esse, tá, gente? Eu vou sombrear com um marronzinho que a gente já tá aqui, tá? Que a gente já tava usando. Só que eu vou pegar um pincel mais pequeno um pouco, mais curto. Esse aqui é o 4227 da Condor, tá? Daniela, Theo, chegou agora. Seja muito bem-vinda, minha linda, Dani e Theo. Sempre arrasando também. Tamo junto. Então, aqui eu vou sombrear com um pincel um pouco mais curtinho. É bem delicadinho. Aqui, gente, quando é pele, né? Pele claro, assim, pele bege, vocês podem usar marrom, pode usar o rosa, podem usar o siena. Tudo depende aí do efeito que vocês querem causar, né? Então, aí, aqui, ó, tá resolvido. Reserve isso aqui também. Daqui a pouco eu uso de novo. Então, aqui tá feito. Agora, eu preciso do azul, tá? Eu posso aplicar com EVA glitter. Olha esse aqui. Glitter, esse é da RDJ Brinquedos, tá? E também posso aplicar no EVA comum e passar a cola glitter pra secar, tá? Aí fica aí a critério de cada uma, tá? Vou mostrar pra vocês que é... Não tem segredo, né? Falar, ah, mas como que eu vou usar a cola glitter, demora e não sei o quê. Não, gente, é muito bacana, é facinho também, tá? Eu só preciso da tinta azul clarinha. Que eu gosto de sombrear branco, quando é asinha, principalmente, né? No azul clarinho. E eu vou usar esse branco que já tava aqui, ó, pra me deixar mais clarinho ainda. O meu pincel, né? E aí eu posso vir aplicando, ó. O azul clarinho, gente, é azul celeste, tá? Lembrando que as tintas que eu uso é tinta acrílica fosca. Salvo algumas que são tinta acrílica brilhante ou PVA, tá? A branca, por exemplo, é PVA. Eu aqui, por aqui, eu não encontro grandão, assim, no verde. Só acho no rosa. Mas, em breve, eu encontrarei. Seja bem-vinda a todo mundo que tá chegando agora. Obrigada pelo carinho. Então, aqui, eu vou sombrear o que eu vou usar. Que a tinta, por mais que o glitter, né? Por mais que a gente coloque ele e seque rápido, não vai ser rápido o suficiente. Porque a nossa aula vai ser bem curtinha. Estamos quase acabando já. Tão gostosa. Vejam aí, gente, quanto tá de compartilhamento. Pra eu saber se preciso enrolar um pouquinho. Porque eu quero dar de presente pra vocês. Um sorteio, sim. Ué. Né? Então, aqui, tá sombreado. Esse eu vou usar. E esse eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Pra passar o glitter. Tá? Eu posso usar o glitter daqueles transparente mesmo. Posso usar os prateados. E dourados. Que na asa vai ficar bem bonito. Qualquer uma dessas cores, tá? Mas eu vou usar o prata, tá? Essa cola glitter, gente, é aquela que a gente usa pra fazer slime, tá? Só que só transforma em slime se tiver ativador. Senão é um montão de cola maravilhoso aqui pra nós. Né? Então, é só passar um pouquinho. Né? Esse tubão. Lindo. Maravilhoso. E aí, pega o pincel. Lavadinho, né? Limpo. Bonitinho. E aplica com água. Ou então, a gente passa com a escova. Deixa eu secar a escova aqui. Pra passar com a escova, olha só. Aí não estraga pincel nenhum. Aplica direitinho. Sem excesso. Né? Sem problema. Então, é muito legal. Só passar no sentido, né? Aqui, no caso, eu tô passando na vertical. Olha lá. Misturado com um pouquinho de água, ele vai acelerar aqui o processo e vai secar bem mais rápido. Né? E aí, a gente tem as peças com glitter. E a gente pode fazer isso em tudo, quanta coisa. Vai fazer uma cartola, não tem o EVA glitter suficiente. Passa cola, né? Quero passar cola só no detalhezinho do lacinho, né? Passa cola glitter. A gente, às vezes, não tem o EVA glitter, mas a gente capricha na cola que dá super certo, tá? Agora, acho que falta só o lacinho pra eu sombrear. Pronto. Meu lacinho. Olha que pink mais lindo. Show, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a tinta fúcsia, tá bom? Tinta fúcsia, pincel chanfrado. Vou umedecer um pouquinho. Olha, eu só encostei na cola sem querer. Ainda bem que não foi no pelinho. Olha que coisa. Que raiva. Vamos ver. Você comprou cola glitter assim mesmo? Eu recebo o da Tec Bond, mas é assim que vem. Porque é uma cola pra usar, pra fazer slime, né? Deixa eu mostrar pra vocês. É uma coleção. Enquanto eu seco aqui. É uma coleção. Tenho vários. Vou mostrar pra você algumas. Né? Então, aqui é pra fazer slime. Tá vendo? Só que a cola glitter é cola glitter. Então, se você pegar e passar o ativador mágico, vira o slime. Vira a melequinha pra vocês puxarem. Sem o ativador, é apenas um tubão de 500 gramas de cola maravilhosa. Pra gente abusar, aproveitar. Esse daqui é neon, gente. No escuro ele fica aceso. Pensa só aceso. Ele ilumina. Pensa que delícia. Então, você pensa. A gente compra, às vezes, aquelas colinhas michuruca desse tamanhinho aqui, que top tudo. É horrorosa. E olha só. Não tem pra ninguém, né? Não tem pra ninguém. Show de bola, né? E encontra em qualquer lugar, assim. Lojas grandes do ramo. Carrefour, Calunga. Lojas de material de construção. Em alguns lugares tem também. Papelarias boas. Então, não é ruim de achar, tá? Vocês vão encontrar aí uma coleção enorme. E se achar o ativador, ainda põe as crianças pra brincar. Show, né? Mas chega de mostrar a escola. Vamos compartilhar, que agora a gente vai montar a nossa abelhinha. Compartilha aí. Abelhinha muito fofa. Tem que chegar nos 300 compartilhamentos pra ganhar olhinhos adesivados aí da Valentina, hein, gente? Caprichem aí, né? Aperta o botão aí. Compartilha, compartilha. E coração, obrigada, gente. Tanto coração. Vocês gostaram? Eu amo. Eu amo de paixão. O Matheus já tá usando metade do verde. Vocês viram que o verde tá com menos? Ele ama também. Falou que vai fazer um vídeo pro canal dele. O canal dele tá parado faz uns dois anos. Vou tá mexendo o canal dele. Fazendo slime. Então, aqui, ó, eu coloquei as três partinhas. Essa, essa, esse laço, gente, é faca de corte e ele é interiço. Eu que cortei, tá? Pra ter o resultado que eu quero. Tem 203 compartilhamentos. Ah, falta pouquinho. Já, já a gente consegue. Vamos lá, gente. Curte aí. Compartilha. Não esquece de curtir a minha página, Geomix. E curtir a página da, da Valentina. Porque se você ganhar e não tiver curtido, não ganha. Então, vamos lá. Tô torcendo aí por vocês. Muito bom. Vamos começar a montar? Né? Vamos começar a montar. Primeiro, vou montar o assinho aqui. Cadê a minha cola? É um assinho muito simples, muito bobinho, tá? Mas vai tá nos moldes, tudo certinho também. Eu não quis fazer nada muito difícil nessa aula, né? A imagem da abelhinha, pra quem estiver perguntando, eu encontrei no Pinterest. E passei aqui pro EVA, tá? Não é minha, não. Não foi eu que criei a abelhinha. Não, não. Tá? Eu achei a imagem dela, desenho, e transformei aqui no EVA. Tô fazendo lacinho de EVA, mas pode ser que vocês... Pode ser. Vocês podem usar também lacinho de cetim, de gorgurão, né? Do jeito que vocês acharem, tá? Fica assim, bem fofinho. Inspiração é sempre bom. Ajuda a gente, né? Mas realmente, eu pensei na abelhinha pelo fato de ela ser a rainha que tem mais filhinhos, né? Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de sombrear, né? De fazer o bico aqui do ferrãozinho, né? Que é pra pôr aqui. Eu esqueci. Então, ainda bem que tem ainda tinta branca ali. E é bom também ter uma peça piloto pra gente olhar, às vezes. Porque, às vezes, a gente olha e fala, uai, tá faltando tal coisa, né? Então, deixa eu só passar a tinta branca aqui no ferrãozinho dela. E aí, a gente continua, tá? Pra quem tá chegando agora, nós estamos fazendo uma abelhinha mega fofa, tá? Como sugestão de presente, dia das mães, tá bom? Olha só. Com ganchinhos, cinco ganchinhos pra gente colocar chaves e tudo mais, tá? Muito fofo, né? Agora, eu já lembrei o que tá faltando. Tá faltando a parte da plaquinha. Mas vamos lá, que até o fim a gente refaz. Então, eu vou passar a colinha instantânea. Sabrina voltou, seja bem-vinda de volta. Então, aqui, ó. A gente vai colocando aí os detalhezinhos das listras da nossa abelhinha. As tirinhas, gente, é dois centímetros. Eu cortei a mão mesmo, tá? Não precisa ser nada muito certinho, não. Senão, ia ter um monte de molde de listra à toa, né? Então, aí, a gente acerta aqui e já tem a lista primeira. A gente não precisa de muito. Aqui, esse horário é tenso. Fico dividindo a tensão. Ai, nem falem, né? Horário da janta. Horário das lições das crianças. Mas obrigada por estar um tempinho aqui comigo. Fico tão feliz. Primeira vez na página da Valentina. Imagina, não vê ninguém? Ai, que tristeza. Meu coração aperta, ué, né? A gente tá acostumada a ter bastante gente, mas também sabe que pode acontecer, né, das pessoas estarem ocupadas. Então, a gente fica, assim, ansiosa. É sempre um frio na barriga, né? Uma live. Então, aqui, coloquei todas as tirinhas, tá bom? Aí, tá ficando lindo? Obrigada, Evelyn. Aí, né? Então, aqui, essa primeira parte tá feita, resolvida. Então, o que que a gente vai fazer? A gente tem que ver certinho onde vai ficar, porque já tem uma sombra dela que inclui as asas, né? E as perninhas. Então, a asa eu não posso esquecer de pôr, né? Tem que pôr primeiro. Se a gente pegar e colocar a parte do corpo e esquecer da asa, lascou, né? Deixa uma pontinha do preto pra fora, tá? Pra virar a sombrazinha, tá bom? Você é uma querida. Obrigada, gente. A Neuza tá chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, Neuza. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Aqui é a Angélica, da Geomix EVA em Lembranças. Estamos fazendo uma live super fofa. Todos os dias, durante essa semana. Pra gente dar opções de dia das mães pra vocês, né? Cada dia uma artesã. Uma mais maravilhosa que a outra. E vamos ter lives até domingo. Então, vocês não pedem. Então, curtem, compartilha, comenta, né? Vale a pena ficar aqui com a gente. Tá bom? Então, aqui, essa primeira parte, a asinha aparecendo pra trás. Fixa bem, dá uma apertadinha, né? A peça tem que tá bem coladinha. Fiz isso, eu venho com os bracinhos. Ó. O bracinho vai ficar aqui, pra eu poder colocar a cabecinha dela aqui, ó. Ó lá. Já aparece, abelhinha. Eu vou ouvir sua voz. É tão calma. Obrigada, Fátima. Você acha? Meus filhos não acham, não. Hoje eu tava brigando com o meu mais novo. Pelo amor de Deus. Duas horas de banho. Mãe, não grita. Só assim também. Mas, obrigada. Tão colados os bracinhos também. Tão aqui. Gente, eu não tô aquecendo nada. Não tô boleando nada. Tô fazendo bem simplesinha mesmo, tá? Essa abelhinha dá pra pôr no caderno, sim. Dá pra fazer painel escolar. Então, é bem útil aí. Caprichem pra usar bastante dessa abelhinha aí. Em tudo quanto é peça. Festa de jardim, sabe? Vai brigar de novo. Você, coitada. Ai, eu brigo. Nossa. Imagine, duas horas. No banho, tá doido. Então, aqui, né? Pra fazer a anteninha, gente. Eu cortei tirinhas fininhas de EVA de 5 milímetros. Fiz um rolinho. E dobrei. Que eu quero fazer assim, tá? Aqui, essas tirinhas, gente. Elas têm o quê? Têm 2 centímetros, acho. 2 milímetros, perdão. É bem fininha. Tá vendo? Tá? E agora, o comprimento. Deixa eu falar pra vocês, certo? Porque eu enrolei pra adiantar. Tava fazendo, na hora que eu vi, já tinha terminado. É mais ou menos uns 13 centímetros, tá? Ó, desse tanto. Com os filhos é outra história. Ah, tá doido. Falei, viu? Gastou quanto nessa água. Minha conta é um absurdo. Ah, só eu mesmo. Mas, ah, fiquei muito brava. Mas, tá bom, né? As coisas são como são. Quero ver se amanhã vai demorar duas horas. É que meu filho é muito cabeludo, gente. Meu filho, o cabelo dele é mais comprido que o meu. Então, hoje foi dia de lavar os cabelos. Então, já viu, né? Ó, passei a colinha. Não passei aqui a parte de cima pra eu poder colocar a anteninha. Só que como eu cortei nos 5 milímetros, que eu já tava com ele na mão. Então, eu vou dar uma diminuída, uma afinada nele aqui, ó. Pra eu poder encaixar e não ficar volumoso feio, né? Tem que ficar bonito. Pronto, fininho. Então, eu vou passar a colinha aqui, vou passar a colinha aqui, pra ele encaixar aqui dentro. Né? Acertando aí o lugar da primeira antena. Aí, o que que eu faço? Eu colo de acordo aqui, ó, com o meu gosto. Posso ser pra cima, pode ser pra baixo, pode ser de lado, né? Deixa eu ver aqui quem tá falando comigo. Ele é lindo, Angélica. Não vamos ter sorteio. Só 259 compartilhamentos. Oxi! Vamos lá, gente. Compartilha aí. Aí, ó. Vamos ajudar. Curte, compartilha. Se inscreve aí, ó. Né? Acho que aqui não tem que escrever, né? É só seguir. Segue. Então, vem. E aí, a gente acerta a outra anteninha. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser de outra cor, né? Pode ser de araminho. Mas, achei que assim ia ficar mais fácil usando tudo de EVA, né? Boa noite, Lucilene. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Ó, nós vamos fazer sorteio se tiver 300 compartilhamentos. Já tem 259. Então, ajuda nós aí. Vamos chegando, já vamos sentando, compartilhando aí. Onde você conhece, no WhatsApp, nos grupos. Ajuda nós. Todo mundo aí na figa pra dar sorteio, né? Então, aqui tá feito. Então, agora eu vou fazer a maquiagem da nossa abelhinha, né? E vou escolher os olhinhos dela também. Olha só. Olha só os olhinhos que eu tenho aqui, gente. Da Valentina. Olha só. Pra quem precisa aí, telefone 21-9827-62-173. No Shopee, o frete é super bacana. O Shopee pode ser, às vezes, sai até grátis. Ou sai com uma margem, assim, bem barata de desconto. E vocês, compartilhando aí, dando 300 compartilhamentos, vocês podem escolher quatro cartelas, né? Eu vou usar esse olhinho aqui dos coração. Que eu achei que ficou encantador, perfeito. Deu certinho, né? Pra nossa peça. Mas, ó. Tem os de princesa. Tem esse aqui maiorzinho. Esse daqui, gente, eu usei na minha live de domingo passado. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Essa aqui é a live de domingo passado. Tá no meu canal no YouTube. Olha esse olho. Ficou incrível, gente. Ficou incrível, gente. Eu fiquei apaixonada nessa peça. Mas, esse olho aqui é que deu todo o charme, né? Então, é esse aqui, ó. Que é o 35, né? O Val 035. Ele vem 15 pares. Maravilhoso. Olha só esse, né? Olhos de LOL. Gente, eu amo de LOL. É maravilhoso. Incrível. E vocês podem estar entrando em contato pelo WhatsApp. Fazendo o pedido. E tem boquinha. Tem nariz. Tem focinho. Tem um monte de coisa resinada incrível que vocês podem usar. Então, ó. Não deixem de aproveitar. Olha esse aqui. Olha as cores. Verde, marrom, cinza, né? Mas, esse aqui é show. Tem rosa amarelo. Eu usei o rosa. Que também tá incrível. Tem umas boquinhas aqui no de LOL. Mas, tem umas bocunhas. Show de bola. E vocês vão estar assistindo aí as nossas lives durante a semana. E vendo um olho mais lindo que o outro aí. Deixa eu já pegar o meu aqui. Pra gente acertar. Eu tenho que acertar de primeira. Porque essa cola é muito boa. Ela cola muito bem. Então, tem que cuidar. Passar um pouco do dedo pra diminuir a cola. Olha aí. Cola pra caramba. Gente do céu. Vocês não sabem que bênção que é. Olha aí. Aqui veio com papelzinho já. Vamos tirar. Minha mão tá em estado de calamidade, né, gente? Vamos lá. Quem fica assim também. Fica com mais tinta na mão do que na peça. Levanta a mão. Fala, eu. Diminui um pouquinho aqui. Que daí eu passo o colinho. Ó. Acerta mais ou menos o lugar que vocês querem. Se tiver bom, beleza. Tá. Se não tiver, vem mais um pouquinho. Com cuidado. E ajeita. Aí, né. Fiz isso. Colocando o narizinho aqui, ó. O narizinho também é cinco milímetros. Eu resolvi colocar um bem grossinho também. Mas pode ser um EVA normal. Esse aqui é um oval de um e meio centímetro. Vai tá tudo nos moldes pra vocês. Depois que der tudo certo aí, liberar, tá? Acredito que amanhã eu já passo pra Valentina. Pra Evelyn. Tá? Então, tá aí. O que que eu quero fazer aqui agora? Eu posso usar tinta e eu posso usar uns pozinhos. Eu tenho aqui um que esses dias eu achei, lembrei dele aí no meio das minhas coisas e tô usando quase tudo. É um pozinho da Saramanil, tá? Só que isso aqui, vocês estão estranhando o potinho, mas é que ele é bem antigo mesmo. Tem uns cinco anos aqui comigo. Será que dura? Eu esqueci dele também, né? Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado mesmo, mas esse daqui tá meio desbeiçadinho, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse pozinho na minha bochecha, que vai combinar. Essa bochecha é quase da cor do olhinho. E aí, vai ficar arrumadinho assim, né? Bochechinha pink. Posso passar em volta do olhinho aqui também. Olha lá. Bom. Fiz isso. Agora, eu posso vir fazendo os detalhes, né? Fazendo boca, fazendo sobrancelha. Pra isso, gente, eu uso o pincel 0222 da Condor, tá? Ó, ele é um pincel bem fininho e comprido, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, é misturar a aguinha com a tinta preta, pra ver se a gente consegue risquinhos, né? Pra gente trabalhar. Gente, não esquece, quem tá gostando aí, compartilha, pra gente conseguir fazer o sorteio, tá? Vamos liberar o sorteio com 300. Compartilhamento, tá? Eu acho que eu deixei essa sobrancelha muito pra cima, nem lembrei que eu ia fazer cílio, sabe? Quando você fica nervosa, quer falar um negócio, não lembra? Então, eu vou limpar com o removedor, tá, gente? Eu vou usar aqui o querosene, o removedor, e vou limpar essa minha sobrancelha. Apenas a sobrancelha, não vou limpar outra coisa, tá? Eu falo, ah, mas e se borrar? Se a gente limpar, a gente pode fazer novamente. Então, a gente vem, ó, passa aí o removedor, limpa bonitinho, aonde pintou errado, bem certinho, com cuidado. E, é claro, se precisar limpar o resto, limpa também. Mas aqui já deu o que eu queria. E pronto, ó. Um sopradorzinho só pra secar mais rápido. E aí, eu posso voltar a pintar sem problema, né? Então, não tenha medo de fazer pintura, tá? Ah, mas pintura é complicado, um pincel desse é muito fino, é ruim, é difícil. Não é, tá? Sujou, limpa, faz de novo, sem medo. Só tem um cuidadinho, né? Isso é importante, cuidadinho é importante. Mas, fazendo certinho, né? Vocês vão ficar tão felizes e vão continuar, né? Fica muito bom. Aprende fazer cílios com você. Ai, que gostoso! Eu falo bem sincero, nem sempre fica bom. A gente tenta. Não dá, a gente limpa, faz de novo. A gente não tem ruim, não. Tem medo, né? A questão aí é o pincel correto. Tendo o pincel correto, a gente consegue muita coisa, né? Então, aí os cílios resolvidos, né? E agora, sim, né? Eu posso vir e cuidar da sobrancelha. Sem medo, né? De errar. Porque se eu errar, eu posso limpar e fazer novamente. Então, aqui. E aqui. Deixar mais grossinha. Eu tinha uma cliente que só gostava de sobrancelha bem fininha nas bonecas. Se eu fizesse um pouquinho mais grossa, ela pedia pra limpar. Mas eu sempre gostei de sobrancelha grossa. Acho que é porque a minha é terrível. Né? E não é natural fininha na pessoa, né? E eu gosto, né? De sobrancelha mais grossa. Mas é opção, né? É gosto. Então, aqui a boquinha. Pra fazer a boquinha, também não tem segredo. É só ir acertando como que você quer. Eu quero fazer um sorrisão, mostrando língua, sabe? Aquela boca aberta, bem linda, bem gostosa. Então, é isso que eu quero. Então, eu venho assim, ó. Tá vendo? Pra mostrar mesmo que eu tô feliz. Ó lá. E aí, a gente vai cobrindo a parte de cima que eu deixei marcado. Com o preto. Olha só. Pincel liner. A gente consegue arrumar bem certinho. Como se a gente estivesse pintando com lápis de cor. Olha que delícia. Né? O que vocês acham, ó? Só falta ela mexer os cílios. Oi! Muito bom, né? Delicinha. Então, agora, eu quero adiantar essa secagem desse preto, pra eu vir com o vermelho. Por isso, o soprador. Se não, eu faria. Deixava ela aqui. Ia mexer com outra coisa, né? E aí, voltar. Vamos lavando o pincelzinho. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Obrigada, novamente, por sempre estar aqui me acompanhando. Por estar acompanhando a página da Valentina. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter vocês aqui. Então, aqui, ó. Tô cobrindo com o vermelho. Esse aqui é um vermelho sangue. Pode ser um rosinha também, tá? Pra ficar tudo rosa. Tá? Lembrando que a referência desse olhinho é o 017. Ele vem 18 pares no tamanho M, tá? Pra quem gostou desse olhinho aqui, ó. E quer fazer os bichinhos com ele. Vem 18 pares no tamanho M, tá bom? Vamos guardando a tinta vermelha. A tinta preta. Daqui a pouco eu vou usar você de novo. Então, aqui, tá certinho. Eu preciso só da branca pra eu colocar um risquinho em cima do nariz. Olha lá. Né? Por causa disso. Gostou dos olhos? Eu também. Eu nunca tinha visto, assim, resinado com os coraçõezinhos. Aí, nossa, encantei, né? Já viu? Agora eu quero usar tudo com o coração. Então, eu vou colocar o lacinho que pode ser de EVA, que vai estar no molde pra vocês. Mas pode ser de tecido, pode ser de fita de cetim, pode ser de gorgurão. O que vocês tiverem aí à mão, tá bom? Então, tá aqui. Ok? Fiz isso. Vamos deixar ela secando aqui o vermelho, né? Vamos ver como é que já tá ficando. Deixa eu tirar isso aqui pra lá. Se a gente colocar só ela aqui agora. Olha só. Que massa, gente. Já tá muito legal. Só assim, né? Só assim já tá bom. Eu sou a doida das contas, né? Então, eu gosto de plaquinhas que tem lugar pra conta, que tem lugar pra pôr chave, que fica ali nas minhas... Nas minhas... Perto da minha porta, né? Pra eu achar tudo. Mas no meu primeiro, né? Eu peguei e decorei e não coloquei um espaço pra esse pregador, né? Só fiz assim, né? Mas aqui, ó, é uma hora legal pra falar pra vocês que pode pôr se vocês quiserem, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou colar minha abelhinha e já vou começar a colocar o enfeite, que ela é porta-chave. Então, a gente vai pôr o ganchinho. Deixa eu mostrar de lado os ganchinhos como que é. Dá pra ver aí? Desfocou, né? Aí. Tá? O ganchinho pra pôr chave. Deixa eu pegar aqui uma chave pra mostrar. Vou pegar aqui, ó, uma peça que nós fizemos aqui do Pokémon. Vocês conseguem ver agora? É mais nítido, né? Porque ele é transparente, né? Então, olha só que bacana. Essas aqui tem aula lá no meu canal, tá, gente? Quem quiser aprender a fazer o Pikachu. Mas olha que lindo. Então, aqui, deixa eu pegar e colar pra vocês, então, primeiro a abelhinha, né? Com cuidado que ainda tá úmida. Vamos lá, passa a cola. Acho que aqui não era preciso. Passa um pouco do pé. Tá bom. Deixa assim. Pressiona. Quem tá falando comigo, gostaram, gente? Ficou bonito, né? Bem bonito. Colar direitinho. Então, tá preso. Não tem perigo de sair mais. Então, a decoração tá pronta. Lembrando que pode pôr em caderno, pasta, o que vocês quiserem fazer. E essa base aqui é poderosa, né? Serve pra tudo. Muito show. Então, aqui, gente, ó. Esse ganchinho, eu vivo dando pra minhas alunas quando a gente faz sorteio de curso, né? Que faz os bingos da nossa vida. Eu sempre dou esses ganchinhos, né? Esse ganchinho é um ganchinho que ele é adesivado. Ele vem com uns negócios aqui adesivados pra gente colar no chão, colar na parede e colocar os fios. Mas eu uso sem o adesivo mesmo, tá? Isso aqui a gente encontra na C&C, material de construção, Calunga mesmo, Carrefour, tá? Ó, eles são ganchinhos pra gente trabalhar com elas. Você ganhou, é bem útil, né? É, sim. Eu sempre dou pras alunas quando a gente faz sorteio dos cursos, né? Então, vamos lá. Sempre quando eu tiro, ficam umas rebarbinhas. Daí, é só arrumar, tá bom? E se quiser pôr o adesivo, pode pôr. Mas eu não, tá? Eu vou colocar na cola instantânea, tá? Na cola instantânea é mais legal. Porque não parece, né? E aí, a gente pode ajeitar. Eu coloquei cinco no outro, então, eu separei cinco também. Quem tiver medo de colocar e achar que pode errar, pode vir com a régua, esticar ela assim e marcar, né? Não custa nada. Marcou, pronto. O palito, ele dá uma marcação legal, não parece tanto. E a gente consegue seguir a linha, sem problema, né? Tá bom. Vai ter sorteio, gente? Chegou as 300? Conheceu agora? Ah, tem muita coisa aqui. Mas assiste as nossas lives que todo dia vocês vão aprender coisa nova. Né? Minha página no Facebook é Angel Mix EVA em Lembranças. Né? Eu não falo do meu perfil pessoal, que é Angélica Silveira, porque ele já tem cinco mil amigos lá. Mas vocês podem estar seguindo lá também. Eu sempre coloco as coisas. Mas a minha página é bem bacana. Meu canal no YouTube é Angélica Silveira também, tá? Meu Instagram também é Angélica Silveira. Acho que eu coloquei muito junto aqui. Distraí. Acabei até mais do que cinco colocando junto assim. Vamos lá, mais um. Acerta. Vou pôr seis nesse, só porque eu coloquei muito junto. Não é o certo não, viu, gente? Acerta, ele é transparente, então ajeita aí. E vou pôr mais um. Só eu quero ter chave. Só eu quero ter chave, gente. Pronto. Vocês contam pra mim se chegou aos 300 compartilhamentos, tá? Então, aqui, ó. A razão dele existir tá pronta. Os ganchinhos estão colados. Quem não quer colocar ganchinho assim, não tem, não quer deixar de fazer a peça, né? Quer fazer a peça, tem assim também. Ó, esse aqui é um de galinha que eu uso. Ó, as minhas contas. Ó, tá vendo? Existem uns alfinetinhos, né, que a gente usa, né, esses são de mapa. Mas também dá pra fazer rolinho de EVA, tá bom? Apesar dos ganchinhos serem melhores, tá bom? Então, é uma ideia bacana. Essa galinha... Opa, deixa eu tirar aqui. Essa galinha a gente deu aula também na nossa página, tá? Quando fala que a casa do ferreiro é o espeto de pau, a minha não é muito. Tem muita coisa aqui que eu uso no ateliê, tá, gente? Aí, belezinha. Tá, deixa eu olhar aqui a peça pra eu lembrar o que que falta. Falta a plaquinha que eu acabei que não cortei, vou ter que cortar. E as margaridinhas, né? Aqui eu coloquei coraçõezinhos na cor branca. Vamos lá. Eu vou pra margarida... E o miolo das margaridas... Porque eu quero pintar o miolo da margarida. Eu não tinha pintado no outro, mas vou pintar nesse. Então, eu preciso de quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis miolinhos. Os miolinhos também são nos cinco milímetros, tá, gente? Ó, tá? A margarida não vou mexer com ela, quero deixar ela bem branquinha mesmo, tá? Mas eu vou mexer aqui no miolinho com o laranja, tá bom? Vou pegar aqui um EVA, um pincel chanfrado que esteja estragadinho. Aí. Ó, gente, a diferença, tá? Esse aqui é o 4227 da Condor. Os dois são a mesma coisa. Só que esse daqui, ó, é pra fazer olhinhos, fazer pinturas certinhas. E aqui, ó, tá todo esbagaçado, que é pra fazer esfumaçado. É esbagaçado. Brincadeira, a palavra certa é... Como é que fala? Esqueci a palavra certa. Quer falar, não lembro. Né? É quando a gente pega e... E corta ele, né? Aí ele fica desbastado, a palavra. Lembrei! Então, aí, ó. Pensa que eu jogo fora o pincel estragado? Jogo nada! Olha lá. Então, a margaridinha toda branquinha, com o miolinho amarelinho, só com a bordinha laranja. Olha que graça, gente! Nós vamos fazer isso seis vezes, tá? Lembrando que aqui eu tô usando EVA de 5 milímetros e EVA é... É... Com a RDJ Brinquedos, comprando o magazine do EVA. Na minha loja, lá no Shopee, eu vendo retalhos também. Mas eu vendo retalhos do... Do plush, do serigrafado, do 5 milímetros não, tá? Mas é um charme, né, gente? É um charme. Margaridinha, tudo de bom. Enquanto isso, eu tô pensando onde eu coloquei o EVA branco de 5 milímetros, que eu preciso fazer a plaquinha. Senão, eu vou ter que pegar outra cor. Ih, tava tudo cortadinho. Não sei onde eu coloquei. Acho que caiu em algum lugar. Pra vocês verem. Por mais que a gente esteja com tudo certinho, sempre falta alguma coisa, né? Mas tamo junto. O importante é isso. Pronto. Sombriado tudo. Vocês tão gostando? Tá tudo certo? Vocês tão felizes? Vai ter sorteio? Que eu acho que eu ainda não vi as mensagens. Onde compro as margaritas? Deixa eu ver. Aqui tá meio travado aqui pra mim. Não tô conseguindo ver. Nossa, é muita mensagem. Gente, não tô conseguindo ver todas as mensagens. Mas eu pego e respondo pra vocês depois, tá? Eu entro aqui e respondo, tá bom? As margaridas eu faço de EVA de 5 milímetros com faca de corte. Vou mostrar pra vocês. Eu vou passar a colinha aqui e vou mostrar a faca de corte, tá? Mas eu vendo as margaridinhas também, tá? Faz pacotinho. Pacotinho com EVA de 5 milímetros e 15 florzinhas custa 10 reais, tá? Agora, se for com 2 milímetros só, é 5 reais com 10, tá bom? Só me chamar no privado. Mas eu já mostro a faca pra vocês. Vendo as facas de corte e vinco na minha loja também, tá? Máquina também vende. Peraí, vou mostrar. Então, vamos lá. Pronto, cheguei Demorou, mas achei Aqui, ó São essas as facas Deixa eu Tirar a margaridinha Essa daqui fica sempre entupidinha Pra não ter perigo de soltar, né? Ela mede 4,5 Deixa eu tirar aqui, ó Tá vendo? E elas ficam perfeitas, né? Mas o tamanho mínimo é esse 4,5, tá? Então eu deixo ela aqui dentro Pra que as outras que cortem Elas saem fácil Tá mostrado Então a margaridinha pronta Separadinha Agora eu preciso achar A avea de 5 milímetros Branco Será que eu tenho avea de 5 milímetros Sobrando aqui Sem ser o que eu cortei Tchararã 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 Só tenho tira grande, não queria abrir uma folha, achei um pedaço, legal. Deixa eu só confirmar aqui a medida que eu preciso da peça da faixa. 24 centímetros é o suficiente, gente, é o suficiente. 24 por 4,5, bom, então vamos achar o 4,5 primeiro. Vamos marcando, faquinhas sim, facilitam muito, gente. Eu não sei viver sem elas, não sei. Mas como eu vendo, eu sou suspeita, né? Mas eu só vendo que é bom, né? Por isso os olhinhos da Valentina também estão na minha loja, por conta disso. Porque eu sei que é bom que vocês vão comprar e vão ficar felizes. Comprar as coisas pra pôr na loja que não funciona, que não é bom, a gente não põe. Só coloco o que é bom. Aí. Pronto. Então, já tenho aí a minha faixinha no EVA de 5 milímetros, branco. Pode ser outra cor? Pode, mas eu já tava com isso na cabeça, né? A ideia minha era ser branco. Então, eu não queria mexer, não queria mudar, né? Gente, uma coisa importante. Já que chegou nos 300 e vai ter sorteio, comentam bastante, tá? Não é com desenho, figurinha, não. Comenta bastante com escrita mesmo, porque daí o sorteador acha vocês. Tá bom? Tô doida pelos olhinhos adesivados, resinados. Ah, nem fale, né? É um melhor que o outro, mais lindo que o outro. Vocês vão amar. Eu vou usar o Siena Natural no branco aqui, pra ele ficar mais pra amarelado, né? Uma cor mais amendoado, tá vendo, ó? Ele é mais clarinho do que o marrom em si. Então, o que que eu vou fazer? Vou sombrear de leve. Tô usando o pincel chato, que ele é um pouquinho mais sequinho. A referência desse pincel chato é o 12, tá, gente? Eu gosto pra fazer coisa grande o pincel 12, tá? Nem precisa muito da outra numeração. Mas, sendo 12 e sendo chato, já é o suficiente, tá? Eu uso o pincel da Condor. Belezinha? Olha só, bem amareladinho. Lindo, né? Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer risquinhos, como se fosse pespontar, né? A palavra certa é essa. Vou fazer pespontos. Que, claro, pode ser pinguinho, risquinho, pode ser pinguinho, pinguinho, risquinho, risquinho, pode ser só risquinho. Aí, vai de vocês aí, da habilidade, do gosto, né? Do jeito, né? Pra ir montando. Com cuidado, com jeitinho, com paciência. A gente vem fazendo risco. Quem quiser, pode usar caneta permanente, preta. Mas, daí, o que que faz? Pega e espera secar a tinta que passou, né? Pra seguir. E não faça que nem eu, passo com tudo, ó. Que acontece de riscar, marcar, né? Normalmente, a gente faz isso na base. Como eu não preciso mostrar pra vocês de longe ainda, né? Eu vou vir mais abaixo aqui. E vou usar a base aqui pra me apoiar. Que é mais fácil deixar pertinho aqui pra vocês verem, tá? Se tiver desfocando, vocês avisam, por favor. Que tá bem perto, né? Ó. Faz o risquinho e vem. Molha aqui no pincel, molha um pouquinho de água e vai seguindo. Pode ficar um pouquinho mais grosso às vezes, um pouquinho mais fino. Aí, volta na água, mistura aqui e vem seguindo, né? Com carinho, com cuidado, vocês vão vendo o que vocês gostam mais. Né? E treinando, né? Porque se a gente não treinar, não sai. Sai de primeira legal, às vezes. Mas não é sempre, não. Né? Vamos lá. Aí. Dois risquinhos, um pauzinho. Prontinho. É a parte mais fácil. Tá? Dá outra vida o sombreado, né? É outra coisa. A parte mais fácil é essa. Nos moldes, gente, eu vou colocar a escrita pra vocês, né? E é digital, né? Com letra, com letra, com a fonte específica. Acho que é mais sério, a script. Não tem problema. Mas aqui, eu vou escrever à mão, tá? Pra quem tá perguntando quanto eu vendo uma peça dessa, eu vendo de 45 a 55. Depende muito se a pessoa paga no cartão ou se paga em dinheiro, tá? Mas não é cara, não. Máximo 55, tá? É... Cadê aqui? Pra escrever, a gente pode usar um lápis. A gente pode usar uma caneta permanente. E pra gente marcar... Tudo depende da sua... Como é que fala? Da sua... Como é que fala a palavra? Destreza. Né? Depende da destreza. Olhinhos grossos. É os olhinhos resinados, né? Eles são mais brilhantes. São muito lindos. Né? Eu escrevi aqui... Gratidão por tudo. Te amo. Mas vocês podem pôr uma frase aí legal, da preferência de vocês também. Habilidade, destreza. Isso mesmo. Então, aqui eu vou escrever... Gratidão. Ó, pra quem conhece a minha letra. Gratidão. Ó lá. Boa noite, Angélica. Boa noite, minha linda. Seja muito bem-vinda. Né? E aqui eu vou pôr... Pôr tudo. Uma vírgula, né? E aí eu vou colocar... Te amo. Porque a intenção aqui é ser pra mamãe. Né? Mas eu posso colocar... Bem-vindo. Eu posso colocar... É... Lar doce lá. Né? Família unida. Família feliz. Posso colocar uma série de coisas aqui especiais. Né? Só depende de mim. Né? Posso carimbar alguma coisa também. Eu não pensei em nenhum carimbo pra isso. Mas pode ser o que vocês quiserem, tá? Depois vai ser sorteio, sim. Então, escrevem aí. Comentam. Coloca aí o que vocês acham. Se estão gostando, quero coração. Quero muito coração, tá? Nós somos poucos, mas somos felizes, alegres e animados. Então, vamos lá. Eu vou passar a tinta agora por cima. Né? Agora que vem a... Agora que são elas, né? Assim. Então, vamos lá. Passa a tinta na água. E vem pra peça. Volta lá na água. Que aqui tá misturado a água com a tinta. Aí vem de novo. E segue. Tá? Não deixa sem tinta o pincel, não. Porque dá mais trabalho. Tá? Ó. E vamos seguindo, gente. Com cuidado. Né? Falar. Mas eu não tenho destreza. Não tenho prática. Não quero fazer escrito. Então, pode imprimir alguma coisa. Ou pode usar a caneta permanente também. Né? Por que não? Né? Deixe que fique bonito. Que chame a atenção. E que seja uma caneta de boa qualidade. Que não vai amarelar a sua peça depois. Pode ser. Né? Então, gratidão tá escrito. E agora nós vamos vir pra parte de baixo. Mole um pouco mais aqui. Que a tinta começa a secar. Né? E aí segue. Mole de novo. Mesmo se a gente vai fazer contorno de alguma coisa. Os cílios. Qualquer coisa. Sempre tem que tá molhando. O pincel. Né? Recarregando o pincel. Né? A tinta no pincel. Aí pôr. Esse daqui vai pra minha mãe. Então, tem que ficar bem bonito. Vamos lá que tá acabando já. Quem gosta de pintura? Mas tem medo? É hora de tentar. Por que não? Né? Falta pouco, hein, gente? Mistura aí. Senão, não corre o pincel. Uma voltinha. Duas. Três. Conseguimos. Vem com o O. O pincel ficou muito grosso. Vem com a tinta e água de novo. E agora uma exclamação. Mas pode ter várias. Né? Pode ter até três. Que fica bonito. Só é feio quando tem três interrogações. Três perguntas à toa. Mais exclamação pode ter. De repente fazer três aqui, ó. Não vai ser ruim, não. Aí. Mais grossinho um pouco. E conseguimos escrever. Uhul! Claro, sim. Com certeza. Um pincel bom. Ele facilita a nossa vida, né? Esse aqui, gente, é o 0222 da Condor, tá? Ele é mais compridinho, tá vendo? Então, tá. Fiz isso. Chega da sofrência, né? Eu devia não ter posto esses três interrogações, porque eu quero pôr um botão. Mas eu estraguei, estraguei não, distraí, esqueci desse detalhe. Mas não tem problema. Tô passando o soprador. Primeiro que ele vai dar uma levantadinha. E segundo, porque seca logo a minha escrita aqui, né? Aí, prontinho. Depois eu vou ler tudinho que vocês escreveram. Então, não esquenta a cabeça se eu não vi a mensagem de vocês e não respondi, tá? Depois eu respondo, ok? Então, aqui tá feito. Deixa eu pegar minha placa. Né? Deixa eu tampar aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou limpar a minha mão. Senão eu vou estragar a minha peça. Então, ó. Removedor na mão. Pra tirar a tinta, tirar a cola. Sai tudo? Não. Não vai sair tudo, né? Só sai tudo se eu for pra louça, lavar a louça. Mas já ajuda e já diminui um pouco se acaso eu encostar em alguma coisa que não deve, né? E aí, suja e estraga a minha peça. Tá bom? Então, fiz isso. Agora, eu vou acertando aqui que ainda faltam as abelhinhas, né? Então, aí. Eu posso colocar retinho, eu posso colocar deitadinho, que nem eu fiz a primeira. Posso colocar do outro lado e posso pôr de cima, assim. Tá? Fica aí a critério de cada uma. Tá bom? Então, cada uma aí decide a melhor forma de deixar a peça mais arrumadinha. A minha primeira eu deixei tortinha e eu quero deixar a segunda tortinha também. Só que eu quero deixar menos torta do que a outra. Então, o que que eu vou fazer? Vou pôr aqui. Tá? Lembrando que, por ela ser ripas, né? O parafuso prego, ele vai ficar aqui. Então, ele vai prender aqui. Então, você não vai ter problema, né? Não vai precisar pôr nenhuma alcinha, fitinha, nada disso. Porque ele vai prender aqui mesmo. Tá bom? Gostaram? Eu vou pôr um botão aqui. E na minha peça primeira, piloto, eu coloquei botão amarelo. Mas eu quero pôr um botão roxo. E lasa agora. Só deixa eu achar, né? Que eu tinha separado. Mas lá vai nós, né? Achar os botão. Onde eu pôs? Tinha deixado tão facinho. Vou pegar a caixinha mesmo, que eu ganho mais, né? Vamos lá. Caixinha de botão. Não quero o amarelo agora. Não quero o roxo. Ó, as coisinhas. Quero o roxo. Posso colocar uma tirinha dentro, preta ou não, tá, gente? Gente, eu vou pôr, porque eu gostei muito do resultado, que ficou com a tirinha, com a tirinha preta. Mas é opcional, tá bom? Então, eu vou deixar aqui o roxinho bem de cima. Então, eu vou pegar aqui um fiozinho de EVA preto. Vou pegar desse aqui mesmo, que eu já tinha sombriado. Né? E aí, a gente passa aí, aqui dentro do buraquinho. Quiser pôr o coração, põe. Quiser pôr qualquer outra coisa, põe. Não tem problema. Fica aí a gosto, como eu falo sempre, né? De cada um. Os olhinhos são os mais fofos do mundo. Estão da Valentina Arte, gente. Tem aí o link pra vocês comprarem diretamente na loja do Shopee. Mas tem aí o telefone pra vocês falarem com ela. Porque daí ela pode mostrar pra vocês e fazer um kit especial, né? Mostrar, olha, faz lá um kit com essa, essa, essa. Que, às vezes, a gente gosta do que não tá lá fácil, né? Então, vocês podem conversar pessoalmente com a Evelyn, que é da Valentina Arte. E aí, decidir aí os melhores produtos, né? Tenho certeza que vocês vão amar, não vão se arrepender, não. Então, aqui, o primeiro botão. Tem que segurar. Foi. Vamos pro segundo. Quem tá gostando aí, levanta a mão. Já compartilha. Se não puder assistir agora, assiste depois. Mas já deixa compartilhado pra não perder aí, tá? Essas lives vão ficar gravadas pra vocês. Essas são suas. Os moldes vão estar depois disponíveis aqui na página da Valentina. Também vai estar disponível lá no meu blog depois. Então, vocês podem entrar aqui no Face e pegar a hora que quiserem, tá? Sem medo. E se gostaram da ideia, manda coração aí, tá? Porque eu sou dessas. Amo coração. Vamos saber que vocês estão gostando. Então, aqui, ó. Botãozinho. Né? Fiz isso. Agora, eu decido se eu quero pôr um pregador aqui, pra eu colocar as contas, se eu quiser. Ou se não. Se eu não quero, eu vou pôr florzinha. E aí, eu vou montando pra ver como que eu vou querer essas flores. Né? Como que é que eu vou ajeitar isso? De forma que fique bonito, que não fique exagerado. Né? Então, eu vou me organizando. Posso pôr assim. Né? Deixa eu subir agora, que tá muito perto. Né? Opa! Exagerei. Volta. Aí. Né? Posso pôr assim. Posso pôr uma aqui. Duas aqui. Duas ali. Né? Aqui é eu que vou decidir. Nessa minha aqui, eu usei quantas? Seis, sete. Né? Aqui só fiz seis. Então, vamos ver como que eu quero. Tem que pensar que eu vou pôr as abelhinhas. Filhotinha dela tem que ter, né? Então, vamos lá. Então, uma primeira aqui. Vamos pôr uma aqui. Tomar cuidado pra não... Não colocar em cima do... Do negócio aqui, do ganchinho. Né? Aí, a decoração fica aí a critério, né? De quem estiver fazendo. Quem tá aí pensando a melhor forma de arrumar. E deixar bem bonito. Eu acho que eu vou fazer mais uma flor depois. E aí, eu acrescento aqui. Né? Aí, fica bem legal. Eu vou colocar os filhotes dela. Os filhotes, gente... Eu fiz aqui com faca de corte também, tá? Mas eu vou deixar o molde pra vocês, tá bom? Aqui não é faca de corte, não. Só esse que é. Então, eu vou passar a colinha. Vou encaixar no fundinho aqui. Pra deixar tudo pretinho. Pra deixar branquinha também, né? Eu vou deixar pretinho. Então, deixar uma. Deixar duas. Três. Pronto. A última, mas não menos importante. Três. Prontinho. E aí, também vamos ajeitar o lugar que a gente quer pôr as filhotas, né? Pode ser três, pode ser cinco, pode ser um monte, né? Aí, a gente pensa. Como que eu quero? Eu acho que vai ficar bonito se eu colocar aqui em cima também, né? Deixa esse espaço vago pra eu pôr mais flor se eu quiser. Ou não, né? Posso vir aqui e deixar encaixado. Então, vocês aí, arrumem. Ai, mas eu quero pôr flor verdadeira. Põe. Vai ficar lindo. Aí, eu quero pôr flor falsa. Vai ficar show também. As filhotas junto com a mãe. Com a tinta branca, eu vou dar uma marcação aqui nas asinhas, né? Porque, senão, vai ficar muito pretinho, né? Se a gente pôs tudo branquinho, né? Nas nos pretos. Então, aqui, na minha paleta improvisada, peguei o pincel chanfrado e vou fazer umas voltinhas aqui, ó. Ó, que leve, tá? Nada exagerado, não. É só pra parecer que é branco, tá? Uma luzinha. E pra finalizar, nós vamos fazer corações aqui, que pode ser com pinta bolinhas, né? Ó, o meu tá amarrado aqui, então, tá pertinho de mim. Só preciso dar uma volta. Vamos lá, dar uma volta. Ah, não vou dar volta nada. Tá bom. Então, aqui, ó, com pinta bolinhas, eu vou fazer alguns pinguinhos aqui de coração. Simples, só dois pinguinhos e um risquinho, tá, gente? Ó, vocês estão vendo? Pode ser com pinta bolinhas. Quem não tem pinta bolinhas tá chorando. Ah, eu não tenho pinta bolinhas. Essa menina só coloca coisa difícil. Pode ser com palito de churrasco também, ó lá, ó. Vem com palito de churrasco, você consegue. Falar, mas eu não gosto do palito de churrasco, fica muito fino. Tá bom, não pode? Então, tem um pincel aí? Vamos achar um pincel pequenininho? Não, eu não tenho pincel pequenininho. Só tenho pincel gordinho aqui. Mas pode ser com pincel também, ó lá. Vem pra cá, vem pra cá e já tem o coração. Tá bom? Então, do jeito que vocês puderem. Não é porque não tem pinta bolinhas que não vai fazer. Não é porque não tem pincel que não vai fazer. Vocês podem aí arrasar só pelo fato de vocês começarem, né? Só começar a mexer. Já arrasa. Porque é uma peça super fácil, super diferente. Né? E simples. Principalmente isso, né? É simples. Vocês vão conseguir reproduzir igualzinho. Né? Ainda mais se comprar o olhinho da Valentina. Aí, que vai ficar igual mesmo. Tá? Lembrando que essas pintinhas que foram feitas, foram feitas com a técnica da escova de dentes. Tá? Então, quem perdeu o começo da aula, quiser fazer, gostou da ideia, assiste desde o comecinho lá, que eu mostro tudinho a parte das pinturas que a gente fez. Porque aqui, basicamente, foi só pintura. Tá bom? Dá pra fazer um pinguinho na bochecha? Tem gente que gosta. Não é tudo que eu coloco, não. Mas dá. Né? Simples, fofa, linda. Né? Salva, gente. Às vezes, não tem muita ideia. Né? E quer dar um presente bacana. Né? É isso. Né? Não tem mais o que fazer, gente. Agora, é só comparar, né? É só fazer comparação. Claro, né? Eu coloquei, como eu falei, seis flores e aqui coloquei... Deu um tilt aqui no meu Google, mas voltei. Ó. Aí vocês veem qual gostam mais. Né? Cada jeitinho, né? Essa mais clara, essa mais escura. Mas as duas ficaram assim, a meu ver, fantásticas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a câmera pra dar tchau pra vocês. Vamos lá. Pronto. Mostrar como é que ficou, né? Do começo ao fim. Olha lá. As florzinhas pertinho. O plush com a pintura branca. Né? Os olhinhos. A escrita, que vocês podem pôr o que vocês quiserem. Né? E é isso. Deixa eu virar a câmera. É hora de dar tchau. Aí eu... Tava com o cabelo preso, que soltar. Virou um estandel, velho. Peraí. Deixa eu pôr aqui no pedestal. Tirar isso aqui. E mostrar pra vocês como que ficou. Você vem mais pra cá. Pronto. Olha lá, gente. Olha só. Será que sua mãe vai gostar? Será que sua prima, sua irmã, sua amiga vai gostar de um presente lindo desse? Será que vai ficar bonito na sua garagem, na sua cozinha, na sua sala? Ou no ateliê, né? De repente, só escreve, né? Ateliê, né? Também fica bacana. Então, vocês que vão decidir aí o que querem escrever pra quem vocês querem dar. Mas que ficou um arraso, ficou. Fala sério. Mas eu sou suspeita. Né? E eu vou pôr um monte de florzinha. Gente, vocês notaram que aqui eu coloquei o miolo mais pequeno e aqui maior, né? Menor e maior, né? Pra vocês verem. Olha a diferença, né? São detalhes pequenos que ficam charmosos, né? Então, é isso. Obrigada, novamente, por estarem aqui, por me apoiarem, por estarem aqui na página da Valentina. Eu fico muito feliz. Então, é isso. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.